Fala galera, tudo bom com vocês? A Zaqueu Eric do Critical Hits, eu estou jogando Until Dawn Primeiro gameplay da série, então, vamos lá Vou pular essa tela do... Não, não posso pular, ótimo O jogo tem cutscenes que não tem como pular Bom Vamos lá então, né, Until Dawn Um jogo com múltiplas possibilidades Farei uma série dele Não se esqueçam de curtir o vídeo, por favor Pelo amor de Deus Vamos fazer o vídeo chegar a 500 curtidas, por favor Então, claro, se você gostou do vídeo Eu me perdi, o que eu estava falando mesmo? Ah sim, claro, vamos fazer uma série de Until Dawn Eu pretendo continuar com a série de Shadow of the Colossus Pretendo voltar com a série em breve Eu gravarei vários gameplays, mas eu vou alternar Entre Until Dawn e Shadow of the Colossus Não dá pra eu gravar só um gameplay por semana Porque senão eu vou enlouquecer, eu vou esquecer de gravar Vou ter um imprevisto e aí vocês vão ficar loucos da vida comigo Então nós vamos fazer uma sériezinha de Until Dawn E também de Shadow of the Colossus em breve voltará Então vamos começar Um joguito de terror Muito bem, a cabaninha A cabaninha na neve Longe de tudo Perfeito pra dar merda Um cara com facão Perfeito, hein Ela merece isso Bom, eles vão sacanear a moça então Essa moça com cara de bunda Tá indo onde? Que cara de bunda, meu Deus Que cara de sofrimento Ela está aqui Mike Mike? É a Hannah Gente Quanta poeira no ar a minha rinite Ele é bem raro Ei, você viu isso? O pai disse que seria nós este dia Oh, a movimentação rolando Câmera fixa Oh, delícia Vamos pegar aqui então Porta trancada Aquela voltinha pela casa E nada acontece Meu Deus do céu Passem um pano na casa Tirem a poeira da desgraça Bom, ele quer ver ela sem a camiseta Ou quem sabe começar pelos peitos Ah, que era um pau de selfie O que você está fazendo aqui? Ah, Hannah Eu estou desculpando, Hannah Isso tudo vai sair da casa É só um... Estupido Ah Ei, vocês... Pau de selfie, cara Vocês merecem morrer mesmo Vocês realmente merecem morrer Bom, a moça saiu correndo Agora eu tenho que usar Coisa... Acordar o Josh e encontrar os outros Acorda, Josh Acorda Como é que o cara Apagou sentado, gente Gente O que está acontecendo? Onde está a minha irmã? Está tudo bem Ela só não pode fazer uma brincadeira Foi só uma brincadeira, Hannah O que você fez? Estamos acabando, pai Não foi sério Você é louco Hannah Hannah Ok, hora de ir atrás A irmãzinha Você sabe, eu acho que sou a última pessoa Que ela quer ver agora, Mike Estrela Aparece o botão certo Antes que o tempo acabe Quadrado Eu sou o rei do Quick Time Event, gente Eu joguei Rise Então Vamos pelo caminho rápido Friando Ah, eu ia seguir as pegadas Ah, eu ia seguir as pegadas Seguir pegadas Agora sim Vamos seguir pegadas Desbloquear o celular Ok Ok Bom, vamos lá então Se procurar Deu uma aumentada No volume do jogo Imagina que não tenha ficado muito bom No começo A voz das pessoas Acho que agora vai dar pra ouvir bem tudo É a mais Não tem nada por aqui Cadê a rena? Filha da puta Que susto Segura ele um para caminhar mais rápido Olha, alguma coisa encontrou O que é isso, gente? Um pó tem na morte A morte possível da pessoa Que encontrou isso Ótimo, quer dizer que eu vou morrer Ah, tá, não Apenas de como eu jogo, essas profecias podem ser verdade Eita, o bol de me yarda Eita, o bol de me Eita, o bol de me Eita, o bol de me Corre galera, corre! Ai Hannah, que idosa! Onde é o seu celular? Onde é? Hold on! Hold on! AAAAAH! Acho que não foi a melhor opção do mundo. Dr. AJ Hill Existem algumas coisas que eu preciso para ter certeza de que vocês entendem. Você vê, ninguém pode mudar o que aconteceu no ano passado. O passado está além do nosso controle. Você tem que aceitar isso para se mover em frente. Mas há liberdade nesta revelação. Tudo que você faz, todas as decisões que você faz, de agora a gente vai abrir as portas para o futuro. Eu quero que você lembre isso, eu quero que você lembre isso enquanto você joga seu jogo. Todas as decisões afetam o futuro. Então, você se convidou a começar com este jogo. Isto é significativo. E eu quero te ajudar a ver. Às vezes... Às vezes essas coisas podem ser um pouco assustadoras, ou até terrifício. Mas eu estou aqui para fazer certeza que não importa o quão assustadoras as coisas podem ser, você sempre vai encontrar uma maneira de trabalhar por isso. Tudo bem. Nós vamos começar com um exercício simples. Poder você, por favor, pegar a carta? E eu quero que você olhe na foto do outro lado. E diga-me o que você sente sobre isso. É... É essencial que você responda honestamente para conseguir o máximo de esta experiência. Vamos escolher uma carta, então. Vamos escolher uma carta, então. Muito bem, é um celeiro com um espantalho. Então... Como foi que essa foto me fez sentir? Lembre-se de ser honesto. Uma foto me fez sentir... Um pouco inquieto. Honestidade é boa. Mas o que você acha que... faz você sentir tão fácil? Ficará maluco? Espantalho, é óbvio. Mas eu vejo... Eu vejo... Vamos ver... Os espantalhos não estavam lá. Você se sentiria confortável ficar lá por um período de tempo? Diga uma semana, por exemplo. Não. Ou não? Ou por que não? Eu gostaria de ser sozinho, amigo. O tempo sempre acaba nas consultas, né, meu? Até a próxima sessão. E, até então, tenta se envolver com amigos em um lugar que você se sente... ... seguro. Que doutor estranho, hein, esse, gente? Que doutor estranho, hein, esse, gente? Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Supermassive Day. Agora sim o jogo vai começar de verdade. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! O que é isso que eu posso ver? Com as mãos de arroz que me prende? Quando o Deus é morto e o diabo prende? Quem terá misericórdia? Muito tempo olhando para a tela e só assistindo as coisas acontecerem. Essa música é da morte, toca em Supernatural. Agora que eu me dei conta. Hoje é o aniversário de um ano da tragédia que aconteceu em Mount Washington. Annie Klein foi enviado pela investigação. Obrigado por me receber, Martin. Há um vídeo sobre Hannah e Beth Washington, os filhos que ainda estão perdidos. Um ano de noite, as garotas de Washington deixaram a segurança de seus pais e foram indo para uma caixa de snow. O que é isso? Não é essencialmente, não. Há um indivíduo que estamos considerando como uma pessoa de interesse, mas o seu lugar está atualmente desconhecido. Ele tem uma história interessante com a família de Washington. Ele nos ensinou contra o seu projeto de construção e dizia que a terra era sagrada para seus pais. Você sabe, ainda há um antigo sanatório na montaña. Ele poderia estar escondendo lá? Minas policiais procuravam as marcas, mas as garotas não puderiam ser tão longe. Algo sobre essa montaña parece que ocorre trágico eventos mais do que você sabe, Martin. Então é um bestão que trágico. Um ano depois do que aconteceu lá no plano. Olá, amigos e fãs. Ok, vamos fazer isso novamente. Ok. Bem, olá, amigos e fãs. É extremamente incrível ter vocês todos de volta este ano. Um, primeiro, eu tenho que dizer que eu estou muito ansioso para receber todos os meus pais de volta ao anual Blackwood Winter Getaway. Ah! Então, deixa eu deixar vocês saber. Vamos fazer um momento para abordar o elefante na sala. Um segundo. Eu sei que vocês estão todos preocupados sobre mim. E eu sei que vai ser difícil para todos nós voltarmos para o que aconteceu no ano passado. Mas o quê? Só que vocês estão entendendo que vocês estão me dizendo que isso significa... Um... 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 Não esqueça, por... por causa das minhas irmãs. E, você sabe... Ok, então... Vamos partilhar como nós somos f***ing pornstars, ok? E fazer essa uma viagem que nunca vamos esquecer, ok? Sim! O que é que é? O que é que é? Ai, ai... Fico inquieto com drólogos muito loucos. Acho que seria um problema jogando Metal Gear, imagina? Ficar de cima de duas horas. Acho que vai enlouquecer. O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? Nossa! Mas já? Sam! Melhor amiga da Hannah, então tá... Olá? Tem alguém lá? Eu sei que eu posso usar a alavanca para não ver a câmera, gente. Para o que? Damn! A importância está trancada. Pule por ele. Ótimo, né? Vamos safe então, não quero morrer de cara. Você não vai cagar nas calças, amiga. Continue subindo... Um quadradinho. Um pouco perigoso. Vamos lá então, em direção à cabana. Segurando, segurando, segurando. Isso foi fácil, não? Objetivo, vamos ver. Chegar para o local. Ah, legal. Chegar para o local. A branca é marrom. Guia é amarelo. E sorte é branca. E aí aparece uma borboleta. Olha. Descobrindo totens. Totem a gente pegou. Virou. Amarelo é sorte. Temos um totem sobre o cara que queria comer a guriazinha. Em qualquer momento eu posso ver minhas totens. Yellow Guidance. Black Death. Encontrei um de morte que foi das moças que morreram no começo do jogo. Neste momento eu acabei de fazer um sinal para o meu irmão não falar nada porque eu estava gravando. O celular está aqui. Desatenderam o celular. Não sei o que é. É óbvio. Ah-ha. Olha quem é. Ei, nosa. Chris. Nossa. Quero dar uns pegas na Ashley. Você me assustou. Desculpe, você é minha secretária? Estava voando. Legal. Bem, obrigado por me deixar saber. Eu posso levar isso daqui. Vamos ver o que é mais ou menos a mesma. Beleza! Ah não, procurado. What the hell is a shooting range doing at the base of a ski lodge? Ah, dude, have you ever met Josh's dad? Shooting range, for a quem não sabe, é um ringue de tiros, tal. Coisa de tiros, tal, uns tirinhos. Alright, here goes. Toma um olho e tiro, amigo. Tcham. Tcham. Vamos lá. Tcharam. Wow, nice shooting, Tex. Alright, I'm bad. I'm a badass. I'm gonna go ahead and guess it was a wild case of beginner's luck. I don't think so, girl. Well, anybody and their brother could shoot a bottle that big, that close. Não, no skill não, amigo. Sacanagem. Nice shot. Your ass just got sacked. Hey, sharpshooter, our ride's coming. Wait, I'm just getting the hang of this. Come on, Chris, the cable car. Efeito borboleta em... Um momento. Em efeito, aliás. It's definitely weird coming back up here after a whole year. Yeah, I swear, the moment I got here, it all came flooding back. Here goes fast. Yeah, that's weird. Doors locked. Yeah. Uh, Josh wanted us to keep it locked. Keep people out. He said that? What people? I, I don't know. He said they found people sleeping in the station one time. It's creepy. I can't be. I can't be. I can't be. After you? Oh, real gentleman. O que é um lugar louco para construir uma casa, não importa o quão riqueza você é. Não é tão riqueza, eu só falo em uma mountain. O que merece segurança? Nada aconteceu, feijoada. Eu pensei que o carro estava mais perto. Acho que temos que esperar. Estou tentando ter o apelido de matar o tempo na rua. Quanto tempo vai levar? É uma grande montanha. Chegando. Vamos lá então entrar no carrinho. E eu unir os amigos e morrer todo mundo. Não, não. Foi uma boa ideia. Espero que todo mundo se sente da mesma maneira. Estamos todos aqui, não é? Obrigado, mano. Boa conversa. Você sabe o que? Vamos parar de falar sobre o que aconteceu e gostar da viagem. Você sabe o que? Você está certo. Você sabe como eu e Josh nos conhecemos? Não. Ok. 3º grade. Josh está na parte da sala. Eu está na frente. Nós não nos conhecemos que existiam. Mas os filhos sentados perto de Josh. Começaram com o braço de treinamento e a garota em frente dele. Então a professora o levou para a frente. Onde eu estava. Ok, então? Então eu me mudou para a frente. E? E perto de Josh. É assim que nos conhecemos. E se tornamos amigos. Até hoje. Um encontro feito no céu. Se você gostou de voltar, Enquanto o fato. Que a Jeannie Simmons saiu na pubertura, tipo... 3 anos de idade. E naquele dia, decidiu usar uma camiseta de corte. Que apareceu em uma camiseta de treinamento. Eu quero dizer, quem sabe. Você poderia estar caminhando nesse carro de cabelo. Agora mesmo. Ou conversando com alguma outra pessoa. Entirem. Butterfly Effect. Não, não. Explicou todo o plot do jogo em um exemplo de merda, hein. Envolvendo uma guria que nem tetas devia ter direito. Que apareceu em um momento de luz. Nobre aí. Não, não, não. Que eu ia ter que ir. E não, não. E para eles de lá. Nobre aí. Nobre aí. Nobre aí. Norte, nobre aí. É hora de encontrar e vergonhar. Nobre aí. Igreje. Bom, então vamos lá, vamos encontrar pessoas. Que filha da puta! Ela tá malucu, já começou com susto. Vocês estão tendo uma estrada estranha? Estamos em uma estrada estrada. Pode nos deixar? Por favor. Caralho, quase caguei minhas colegas. Que eu acabei de tomar banho, já ia ter que tomar banho em outro banho. Meu Deus, eu pensei que nós fomos banhos. Mais dez minutos lá e eu iria tirar o meu próprio bairro. Ah, maluco, Chris. Olha, eu tenho muita carne em meus bairros. Isso é um músculo aqui. Sim, certo. Ei, Chris. Eu estou fazendo como o que o Sam me disse. Os pensamentos privados de outras pessoas são o meu próprio campo pessoal. Não seja um louco. Meu Deus! Parece que alguém tem um pequeno crush em nosso bom amigo e querido presidente Michael Monroe. Oh, Chris. E qual tipo de erótica erótica a Jessica poderia ser capaz de imaginar? Eu pergunto. Give back, motherfucker. Give that back, you tool. Tool won't die? That's my motto. Oh, you're such an idiot. Maybe nosy Nancy shouldn't go nosy around in other people's nostrils. Uh, yeah, I try not to do that, as a rule. Vamos, Jess. Você pode nos dizer. Você pode manter segredos. O que é. Você vai saber isso eventualmente. Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá. Ficamos com essa natureza. Uh, vocês vão lá. Eu vou esperar aqui um pouco. Vamos ver quem vem. Você quer Mike? O que? Eu quero dizer, você sabe, quem é. Uh-huh. Sam? Ah, você viu essa visão? Eu quero dizer... Às vezes eu esqueço. Deixar e pegar tudo. Mas, sinceramente, eles não poderiam ter construído a Lodge, tipo, onde o carro do carro acaba? Eu não acho que seria tão bonito. Ambicioso e ativo. E onde está o baleboi quando você precisa de um? Está aqui. Estou até escravizando teu namorado ou sua otária? Está ficando tranquilo. Estamos quase lá. Não, eu quero dizer, estou ficando estranhada. Oh, sim. Vai ser estranho ver todos aqui novamente. Definitivamente não vai sentir como uma festa regular. Eu quero dizer... O que você acha? Jesus! Que baita cagaço, hein? Que cara de psicopata, hein, Mike? Tá louco. Vocês... Michael! Você realmente, realmente deve ter visto seus faces, né? Cara, eu quase quebrou você agora. Muito bom. Michael, você é um louco. Vocês, nós todos amigos aqui, certo? Não precisa de violência, só um pouco de fome. Vamos lá no rio. Espão. Vamos lá. Vamos entrar no espírito de coisas. O espírito de coisas? O espírito de coisas? O que está acontecendo com você? Eu estou tentando ligar o mood, M. Não seja assim. Como o que? O que é que você está sendo? Você sempre fica assim. Aí, aí, briguões de casal. Michael. Vou só colocar isso, senão esse todo o dia vai ser assustado para todos. Isso é super estranho. E nós todos sabemos. Vamos só reconhecer agora e vamos continuar. Ok? Eu te sinto, cara. Entendi. Eu não quero fazer isso estranho. Então, estamos bem? Tudo bem? Vocês vão sair agora? Oh, meu Deus. Totalmente. Nós vamos sair agora. Ah, não. Sério. Eu vou procurar o carro do cable. E acabando a bateria do meu choque. Tchau. Tchau. Pequenos problemas técnicos, mas quem sabe faz ao vivo. O que? Ei, você poderia pegar esses o resto do caminho? Os bagas? Sim. Todos os bagas. Ah, por que? Eu preciso ir encontrar o Sam. Ok. Desculpa. Eu preciso ir encontrar ela. Eu esqueci que eu precisava falar com ela antes de chegar lá. Eu realmente não posso esperar. Estamos quase lá. É importante. Mac, por favor. Olha a guampa. É. 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 E aí, será que o moço vai levar uma guampa? Se você acha que ele vai levar uma guampa, curta o vídeo. Se você acha que ele vai levar duas guampas, curta o vídeo de novo. Se você acha que ele não vai levar uma guampa, curta o vídeo também. Ashley. Nome de piranha. Quer dar um sustrato no Chris? Ai, ai, ai. E aí, vai rolar a bundinha? Ou não? Que agonia! Que agonia, vai tomar no cu. Se você curtiu vendo eu me cagar, curta o vídeo. Olha então, amigão. Vamos lá, amigão. É, amigão. É, meu amiguinho. Guampa. Pode ser, essa Jessica continua esperando. E aí, vamos ler um livro ou olhar o celular. Vamos olhar o celular, porque estamos em 2015, né? Ninguém mais lê livros. Oh, 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 oh. Você não fez isso. Coloque suas mãos onde eu consigo ver. Nós temos você, Sorrento. Mas quem eu sou para retalhar? Que escolha eu, uma jovem rebelde, A garota tem, mas o sorrento ao Deus do militar militar veio me levar à custódia. Ah, bem, eu não sei o que você coloca assim. Ei! Se fodeu, amigão. Onde você está escondendo, pequeno chão? Nossa, tocando uma musiquinha dos anos 80 total, hein? Toma, de novo! Ei! Errou! Errou! Olha, mas dá tempo de eu acertar essa bola até amanhã, sabe? Ah, tá? Não. Você está me acertando. Ah, tá? Ah! Ah! Ah... Ah... E agora você vai morrer por isso, desgraçada. Oh meu Deus. Michael? E agora você vai morrer por isso, desgraçada. 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 Essa coisa vai nos matar. Sim, eu quero dizer, uau, se você não nos derrubar... Toast. Vamos sair daqui. Ok, muitas pessoas com freadas nas cuecas, incluindo eu. De novo esse doutor. Como estamos nos sentindo? Com sede. Com certeza. Com certeza. Você vai ver um set de fotos e símbolos. Eu quero você identificar qual imagem em cada set que te faz o mais ansioso. Me deixa ansioso. Aviões. Eu não gosto de pouso de aviões. Tenho medo de altura ou de me afogar? Me afogar. Ratos ou cobras? Cobras. Cobras. Facas ou armas? Armas, com certeza. Baratas ou cobras? Cobras é óbvio, né? Quem é que tem medo de barata, pelo amor de Deus? Espanh... Espanhados. GORE? Corvos? Os com gore então. Nem os dois. Eu te empurra. Desculpa. Você está bem. Deixe me ajuda. Ai ai, aranhas com certeza Injeções Cachorros, eu realmente tenho medo de cachorros Cachorros Isso é muito interessante Obrigado Por responder tão inteligente Spisões, caixas e filhos Falou doutor Ah, então eu acabei um capítulo, ok Eu devia ter feito o vídeo, então Um pouco maior Muito bem, a Hannah e a amiguinha morreram Não, 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 não Não, não, não Primeiro, eu tenho que dizer Eu estou muito emocionado para convivir todos os meus amigos Na anual Blackwood Winter Getaway Eu realmente quero gastar um tempo de qualidade com todos vocês E compartilhar alguns momentos que nunca se esqueçam Por... Por o motivo de minhas irmãs É, deu ruim nesse momento Bom, como vai começar um episódio novo Eu vou encerrar este vídeo E aí eu começo um próximo vídeo Com o capítulo 2 inteiro Beleza, gente? Curta, inscreva, favorita E deixe comentários E até a próxima Tchau